E aí galera, Dab na voz! Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram o dobro da meta da parte anterior. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 10 do herói que foi traído pela humanidade e se tornou o monstro mais forte do universo. O card da playlist dessa manhua vai estar passando na tela. Lembrando se vocês gostarem do vídeo, e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3 mil like, eu faço a parte 11 dessa obra. Na parte anterior, após o protagonista desaparecer depois da morte da garota planta, a história focou na capitã, e mostrou ela entrando dentro de uma dungeon, e ficando surpresa, ao ver dezenas de monstros massacrados. Inicialmente ela pensou que alguma outra equipe incrivelmente forte entrou nessa dungeon antes dela, mas ao analisar as lesões desses monstros, ela mudou de ideia, já que era como se todas essas feridas fossem infligidas pela mesma arma. Resumindo um caçador entrou nessa dungeon sozinho, assim como ela, e enquanto pensava nisso, ela sentiu a aura de uma batalha acontecendo perto dela, então para saciar sua curiosidade, ela foi em direção da batalha, e chegando lá, ela viu vários monstros atacando um caçador de nível baixo, mas mesmo essa pessoa tendo nível baixo, ela tinha habilidades de combate excelentes, e analisando a luta, ela notou que aquele cara tinha sofrido ferimentos fatais. E as habilidades dele foram seriamente afetadas. Normalmente uma pessoa normal com o nível dele, já teria sido morta por esses monstros. Ainda assim, esse cara conseguiu depender de suas habilidades e aguentar mesmo nesse tipo de situação, mas se as coisas continuassem assim, esse cara morreria. Por causa disso ela decidiu ajudar, e usou sua grande velocidade para derrotar os três monstros rapidamente. E terminando de eliminar eles, ela perguntou qual era a equipe que o prota estava, e também porque ele entrou nessa dungeon sozinho, mas ao invés de responder ela, o caçador acabou desmaiando. E vendo isso, a capitã ficou decepcionada, já que ela pensou que ele fosse alguém que ela poderia respeitar. Ela não esperava que ele fosse só mais um peso morto. O motivo dela estar falando isso, era porque agora ela teria que lutar contra vários monstros ao mesmo tempo enquanto protegia ele. É claro mesmo isso sendo algo problemático. Ela ainda poderia resolver facilmente essa situação. Assim usando sua raiva, desespero, e luto, ela ativou todo o seu poder, e partiu para cima dos monstros, com o objetivo de descarregar todas essas emoções enquanto massacrava os monstros. Enquanto isso fora da dungeon, os caçadores se perguntavam por que a capitã estava demorando. Essa é uma masmorra que não requer um alto nível de habilidade. A única conclusão que eles chegaram, era que mesmo não demonstrando, a morte do comandante abalou ela, então agora ela deve estar descontando sua raiva nos monstros. Eles também disseram que admirava a coragem do comandante, mas se eles tivessem o poder que ele tinha, eles ainda assim não teriam enfrentado o desastre natural. Eles teriam fugido. Ao mesmo tempo que diziam isso, a capitã finalmente saiu da dungeon. Mas para a surpresa deles, ela estava carregando uma pessoa. No início eles suspeitavam que ele era um monstro fingindo ser um humano. Mas como a capitã tinha negado isso, eles descartaram essa ideia, e levaram o estranho para o acampamento militar número 5, que estava na linha de frente da batalha contra os monstros. Na vasta área de terra das linhas de frente, há incontáveis acampamentos como esse. Cada campo abriga apenas algumas milhares de pessoas. Em cada acampamento, pelo menos um quarto do residente são caçadores, e todos os outros têm responsabilidades relacionadas à guerra. Embora seja dito que caçadores tenham completamente se assimilado no espectro da vida humana, não há caçadores de cura suficientes para atacar as dungeons. Então o trabalho de curar os doentes e salvar vidas ainda é responsabilidade de doutores humanos totalmente treinados. E um desses doutores estava surpreso com o fato do Prota estar vivo, já que a maior parte dos caçadores não sobrevivem com esses ferimentos. Mas a habilidade de cura dele o permitiu se recuperar bastante no pouco tempo que ele foi trazido para esse acampamento. E mesmo vendo muitos caçadores, o doutor nunca viu alguém com esse tipo de habilidade de cura. O poder da regeneração dele é assustador ao ponto de se comparado a de um monstro de alto nível. Ao mesmo tempo o médico explica que tem outra coisa que estava o incomodando, e isso era o fato do corpo do paciente ter uma certa quantia de radiação nuclear. E quanto às queimaduras em seu rosto? Elas também foram causadas pela radiação, mas com a enorme habilidade de cura do paciente junto com os cuidados do hospital. O doutor acredita que ele possa levar alta rapidamente. E se a capitã quiser, o hospital pode até curar as cicatrizes no rosto dele. E enquanto ela concordava em deixar o caçador aos cuidados do doutor, o comandante supremo do acampamento militar número 3, falou que não havia necessidade de deixar ele no hospital. Depois no acampamento militar número 3, mostra a capitã e o comandante supremo na enfermaria, ouvindo a reportagem do desastre que aconteceu na cidade de Dai, e também o nome dos caçadores que morreram nesse desastre. E ao ouvir o nome do pai da capitã, o velho disse que ele morreu como um herói. Morrer em batalha é o melhor fim para pessoas como eles. No fim, haverá um dia que tanto ele quanto ela morrerá em batalha pela paz dessa terra. O comandante supremo também falou que a mídia da cidade estrela queria uma entrevista com ela, mas ele os rejeitou. E ao receber o agradecimento dela, ele disse que a escolha do pai dela naquele ano não foi errada. Se fosse ele, ou até mesmo ela como é agora, teriam feito a mesma escolha. Então não há por que se culpar mais, afinal a sua culpa era só ela lutando contra si mesma. E terminando de dizer isso, o comandante supremo foi em direção da saída, mas antes de ir embora, ele falou que ela deveria prestar atenção nesse caçador, já que alguém que pode controlar essa espada é bem interessante. Ao ouvir isso, a capitã começou a fazer várias perguntas em relação ao prota, mas o comandante supremo foi embora sem responder suas perguntas. E enquanto esperava o caçador acordar para entender qual era a identidade dele, de repente ele abriu os olhos, e olhou para ela com um olhar ameaçador, e sentindo essa aura aterrorizante emanando dele, a capitã se preparou para o combate, e ficou chocada ao se sentir tão ameaçada por alguém pela primeira vez, mas no momento seguinte a aura aterrorizante desapareceu, e ele disse que ela já podia tirar o soro, e mesmo sem fazer perguntas, o prota sabia que estava em algum acampamento militar. Ele conseguia reconhecer esse cenário facilmente, já que ele viveu grande parte da sua vida na linha de frente. E entendendo que foi essa mina na sua frente que trouxe ele para esse lugar, ele perguntou qual era o nome dela, e a capitã respondeu que era Jingling, assim depois deles se apresentarem. O prota viu o repórter comprado pela federação jogando toda a culpa nele, dizendo que era para o herói número 1 ter sido o primeiro a aparecer para lutar contra a grande calamidade. Essa era a única forma dele recompensar a humanidade por tudo que a federação fez por ele, mas ao invés disso. Ele deu as costas para a humanidade. É claro a capitã percebeu que os executivos da federação estavam ansiosos, já que eles jogaram a culpa em outra pessoa de uma forma tão bruta. E achando essa situação frustrante, ela disse que o herói mais forte devia ser bem cabuloso. Quando ele está presente, todos os problemas podem ser jogados para ele resolver, e quando ele não está, ele é responsabilizado por tudo que acontece no mundo. Embora ela não saiba a identidade dele, ele parece ser uma pessoa incrível. E terminando de falar isso, a capitã mudou de assunto, e disse que contanto que ele não faça nada que ponha o acampamento militar em perigo, ele pode sair depois que os ferimentos dele sararem. Mas se ele ousar ameaçar o acampamento, ela vai quebrar cada um dos ossos dele. Naturalmente o Prota debochou dela, dizendo que ela nunca conseguiria fazer isso, já que ela nem mesmo pode derrotar ele. É claro como qualquer pessoa com o cargo de capitão, ela ficou irritada, e disse que mal pode esperar o dia para lutar contra ele, mas por agora, ela não tem mais tempo para gastar com ele, ela precisa limpar a próxima dungeon. Depois ao se encontrar com seu grupo, eles começaram a fazer várias perguntas para ela sobre o Prota, mas ela não sabia a resposta para suas perguntas, a única coisa que ela sabia era o nome dele, e ao ouvir o nome do Prota, os caçadores ficaram com a impressão que já ouviram esse nome em algum lugar, eles também perceberam que a capitã estava quase explodindo, ao mesmo tempo eles viram o caçador estranho saindo da enfermaria, e perguntaram para onde ele estava indo nesse estado, e o Prota respondeu que estava indo para a dungeon, o motivo disso era que o coração dele está se vinculando com o da grande calamidade, e por causa desse coração, o seu corpo está sedento por vidas, ele precisa matar alguns monstros, para assim absorver sua energia vital e usar ela para tratar seus ferimentos, e vendo ele indo para a dungeon, os caçadores desistiram de impedir ele, já que seria bom para ele se alguém ajudasse a lidar com as dungeons, e enquanto ficava no dilema se ia atrás dele, o comandante supremo apareceu, e eles explicaram a situação para ele, e nisso o cara de meia idade deu a ordem para metade deles seguirem a capitã, e a outra metade acompanhar esse jovem, e mesmo eles não querendo fazer isso, eles não tiveram outra escolha a não se aceitar. Depois quando eles finalmente conseguiram alcançar a capitã, eles explicaram a situação para ela, e disseram que o comandante supremo não só deixou aquele estranho ir na dungeon naquele estado, como também selecionou algumas pessoas da sua equipe para ir limpar a dungeon com aquele cara, foi a primeira vez que eles viram o comandante tão bem disposto, então ele deve ter algum tipo de relação com o comandante, e ouvindo tudo isso, a capitã notou que o prota tinha suas próprias intenções para ir limpar uma dungeon logo após acordar. Enquanto isso os companheiros dela estavam enchendo o prota de informações sobre ela, sem ao menos ele perguntar, dizendo que a capitã tem afinidade natural com o relâmpago, isso é uma especialidade passada pela família dela, eles até revelaram que ela era filha do comandante Jinag que se sacrificou na cidade de Dai, naturalmente tendo um pai assim ela nasceu com grande talento, e se tornou uma caçadora profissional com 12 anos, e subiu diretamente para o terceiro ranking aos 13, e nisso ela se tornou a única aluna do comandante supremo, e terminando essa babação de ovo, eles perguntaram se o prota tinha alguma conexão com o comandante supremo, já que não fazia sentido o ancião dar esses equipamentos para um estranho, e até quebrar as regras só para deixar ele limpar uma dungeon, e o prota respondeu que não tem nenhuma conexão, e nisso esses papagaios começaram a explicar que o comandante supremo é uma lenda viva, ele parece cego, mas dizem que a visão dele é ainda mais afiada que a de pessoas normais, só pelo aroma e ondas de som, ele pode ver seus arredores claramente no escuro, como um morcego, o poder do comandante supremo é oficialmente do oitavo ranking, mas dizem que ele já alcançou o nono nível, ele já pode ir para as reuniões da cidade estrela, uma pessoa tão poderosa está disposta a ficar estacionado no seu acampamento, é uma grande honra para eles, os papagaios também falaram que o comandante supremo lutou lado a lado com o herói número 1 na linha de frente, ele fazia parte do grupo lendário, exército de dispersão de monstros, desde o início ele lutou ao lado do herói nesse exército, e sendo obrigado a ouvir toda essa babação de ovo, o prota lembrou desse grupo que eles estavam falando, ao mesmo tempo ele explica que no começo, quando ninguém tinha uma boa impressão dele, ele liderou 3 mil pessoas e pisou nas linhas de frente na batalha, na época já havia passado muito tempo desde que os humanos tinham posto os pés nessa porção de terra, e não havia nenhuma área habitável aqui por um bom tempo, a terra, o céu, o subsolo, a água, inúmeros monstros fluiam como água, atacando o exército de dispersão de monstros, no fim, sob o olhar pessimista de todos, o exército provou com seu próprio sangue que a humanidade realmente era capaz de se manter firme nesse pedaço de terra, e os soldados do exército que conseguiram sobreviver por sorte cresceram para se tornar caçadores poderosos, eles eram como um céu cheio de fogo espalhados por essa terra, construindo bases que cresceram para pequenas cidades, depois disso, eles juntaram mais pessoas, até que se tornaram o acampamento de hoje, e assim, as linhas de frente da batalha contra os monstros nasceu. Depois dessa longa explicação o prota finalmente chegou na frente do portal, e por ter passado um tempo falando igual Maritaka, os figurantes começaram a confiar no prota, mesmo ele tendo passado o tempo todo calado, e se prepararam para entrar na dungeon com ele, mas o prota falou que não precisa de ajuda, ele vai ficar bem sozinho, e após falar isso, ele finalmente entrou no portal, e ficou muito mais confortável ao sentir o fedor dos monstros, já que ele preferia ficar dentro das dungeons do que no lado de fora, porque nesse tipo de lugar, ele pode perder todo o controle, e se banhar no sangue dos demônios. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do monstro mais forte do universo, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 40 mil inscritos, muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, e como eu sei que vocês são monstros, eu acredito que consigo bater essa nova meta.